Olá! Somos a família Som das Águas e no vídeo de hoje nós vamos explorar o Parque Nacional do Caparaó e trilhar os 4 picos que estão no top 10 maiores picos do Brasil! Tudo com a gente? Acompanhe a gente aqui nessa trilha! E aproveita para se inscrever no canal e dar o seu like! E bora explorar os 4 picos! E nossa aventura começa agora, iniciando a trilha a partir da tanqueira, do lado da portaria de Minas Gerais. Pessoal, e o Parque Nacional do Caparaó é um santuário ecológico, situado entre Minas Gerais, que é onde a hospedagem Som das Águas está localizada, e o Espírito Santo. E claro, que o Parque Nacional do Caparaó tem famosas trilhas desafiadoras, como a que nós vamos fazer agora, dos 4 picos. E depois de andarmos 3,5 km, vamos dar uma paradinha no terreirão para fazer aquele lanchinho. E aproveito para mostrar para vocês a famosa Casa de Pedra. E olha quem veio fazer companhia, gente! Passarinho! Veio participar do café da manhã! Veio participar do café da manhã! Eles ficam todos ao nosso redor aqui, ó! E olha quem está aqui, do lado de Edvaldo! Ó, foi para trás! Os passarinhos sempre com a gente, né? Querendo tomar café da manhã. Olha lá, pessoal! E ali está o terreirão. Vou mostrar para vocês aqui o pico do cristal. Só a pontinha dele. E o pico da bandeira. Daqui não dá para ver o calçado. E iremos explorar os 4 picos que tem aqui, acessíveis, dentro do Parque Nacional do Caparaó. Pessoal, agora pegamos uma trilha aqui. Na verdade, estamos pegando um atalho, né? A alternativa mais rápida é o pico do cristal. O cristal, que é a alternativa que passa para as 3 lagoas. E o cristal, a gente vem voltando para a trilha mestra. Pico do calçado, cruzeiro, bandeira. Isso aí! E essa trilha aqui não é sinalizada. É, precisa de guia, como o Edivaldo está informando aqui. E simbora! Pessoal, e olhe ali o pico do cristal. É muito bonita a visão. Vamos descer aqui nessa trilha. Bastante atenção, viu pessoal? Aí como vocês podem ver, ó. A trilha está bem fechada. Mas é isso aí. Continuamos, porque vale a pena fazer essa trilha aqui. A vista é magnífica. E o nosso objetivo é fazer os 4 picos. E o primeiro deles é o pico do cristal. E olha o que a gente encontra no meio do caminho. Bastante água que tem aqui na montanha. E essa paisagem belíssima. A gente vai fazer os 4 picos. Utiliza um guia para passar por essa trilha aqui, que é o outro que vai se fechar. Mas que é muito bonito. Vale a pena. E agora teremos que passar aqui pelo rio. Atravessar o riacho. É, atravessar o riacho. E temos que ir para lá, pessoal. E estamos cada vez mais perto do pico do cristal. Daqui a pouquinho chegaremos até o topo. Olha que linda a visão. E seguiremos por essa trilha. Gente, olha que bacana. Parece um trevo de 4 folhas. A pedra, vocês estão vendo? Pessoal, e o pico do cristal é o sétimo maior do Brasil, com seus 2.770 metros de altitude, localizado inteiramente em território mineiro. E aí, Gabi, como é que foi essa subida? Puxada. Ainda não é a chegada do cristal, hein? Ainda não. Chegaremos lá. É, gente. E depois de subirmos, ainda tem mais subida. Ali está o cristal. É, pessoal. A trilha até a base do pico do cristal é moderada. Mas a subida da base até o cume do pico do cristal não é tão fácil assim, viu? Tem que ter atenção. E o trilheiro tem que ter noção de escalaminhada. Não é uma subida para principiantes. E não aconselhamos subir com crianças. Eu pisei na parte mais alta. Eu também quero pisar. Eu também pisei na parte mais alta do pico do cristal. Parabéns, parabéns. Isso aí, ó. Pessoal, e daqui do pico do cristal nós temos a visão panorâmica das duas áreas de acampamento. Aqui nós conseguimos ver o terreirão, que é a área de acampamento de Minas Gerais. E agora eu vou mostrar para vocês a área de acampamento do Espírito Santo. Olha lá. E logo à nossa frente. O pico da bandeira. Pessoal, nós viemos dessa trilha para chegar até aqui. E agora nós vamos pela trilha mestre, que é essa aqui, ó. Que é por cima das montanhas. Até chegar ao pico da bandeira. E agora é hora de descermos o pico do cristal rumo ao pico do calçado. Vem com a gente e aproveita para dar o seu like. E agora é hora de descermos o pico do cristal rumo ao pico do cristal rumo ao pico do cristal rumo ao pico do cristal rumo. Ok. E nos despedimos do Pico do Cristal, rumo ao Pico do Calçado. E nos despedimos do Pico do Calçado. E continuamos a nossa aventura em direção ao Pico do Calçado, com seus impressionantes 2.849 metros de altitude, sendo o quarto maior pico do Brasil. Não sei porquê, mas quando faço umas trilhas assim, eu fico ouvindo minha mãe, que fica lá em casa, vocês são doidos, fazer trilha, vocês são doidos. Aí, ó, olha a doideira. Doideira de vez em quando vale a pena, né? Aí, mãe! Pessoal! Pessoal, e olha a pose de Edivaldo. Para por quê? Chegamos no Pico do Calçado. Volta o pezinho aí, vai. Cheguei no ponto mais alto do Pico do Calçado. Parabéns, Edivaldo. Olha lá o Pico do Cristal, onde nós estávamos. Ai! Mostra ele! Descemos, demos essa volta todinha aqui, até subir por aqui. Eu estava tão cansado que eu estava achando que ali já era o calçado. E olha lá, pessoal! Para chegarmos até o Pico do Cristal, nós passamos por uma trilha. Foi aquela ali, ó. Passamos por aquele riacho ali, ó. Depois, vim até o Pico do Cristal. Muito legal, né? E daqui a pouco, estaremos lá no Pico da Bandeira. Ó! Antes do cruzeiro. Verdade! Antes do cruzeiro. E agora, a nossa aventura nos leva ao Pico do Cruzeiro, com seus 2.852 metros de altitude. E aí, estão gostando da nossa aventura? Fazendo os 4 picos em um só dia. É, não é mole não, hein? E aí, Edvaldo? Está achando molezinha? Não, essa caminhada é uma caminhada forte. Já está no ritmo um pouco mais acelerado, para poder fazer o 4 pico. É verdade, pessoal. E simbora! E cá estamos, no ponto mais alto do Pico do Cruzeiro. Olha, que visão linda, gente! E agora, a nossa aventura nos leva em direção ao Pico da Bandeira. Fica com a gente até o final! É, pessoal! E agora, faltam só 200 metros para chegar até o Pico da Bandeira. Então, continua acompanhando a gente. Aproveita, dá o seu like. Comenta e compartilha. Comenta e compartilha! Bora lá! É, pessoal! E fizemos os 4 picos! Estou super feliz, emocionada de ter conseguido fazer essas 4 conquistas em um dia só. Nossa! A sensação é de vitória, viu? Gratificante, né, Edvaldo? Agora vamos parar aqui, para poder fazer um banchinho. E retornar para a hospedagem em Som das Águas. Espero que tenham gostado dessa aventura junto conosco. E aproveita para se inscrever no canal, dá o seu like. Comenta aí o que vocês acharam desse passeio. E, claro, quando vierem para Alto Caparaó, se hospedem com a gente. Na pousada e camping, hospedagem em Som das Águas. O Pico da Bandeira é um verdadeiro símbolo nacional. Com seus 2.892 metros de altitude, ele é o terceiro maior pico do Brasil. E depois de conquistarmos os 4 picos, nós fomos agraciados por este lindo pôr do sol, descendo a trilha até a tronqueira. E cada pico do Parque Nacional do Caparaó tem sua própria história e beleza única. Eles nos convidam a desafiar nossos limites e a apreciar as maravilhas naturais do Brasil. Nós, da família Som das Águas, amamos esse tipo de aventura. E você, quando vai começar a sua aventura? Espero que tenham gostado de trilhar os 4 picos com nós, da família Som das Águas. Aproveita para se inscrever no canal, dar o seu like, comenta o que vocês acharam dessa aventura. E, quando vierem para Alto Caparaó, se hospede conosco na pousada e camping, hospedagem em Som das Águas. Esperamos por vocês!